Olá, voltamos aqui com o nosso curso de Adobe Premiere CC 2017. Nesta aula vamos ver os efeitos de correção de cor, Color Correction. Aí nós temos equalização de cor, onde ele automaticamente, olha só, ele equaliza, ele entende que deve equalizar, ok? Mas você pode modificar manualmente aqui, olha só. Pode modificar manualmente essa equalização, equalizar pelo Photoshop Style, que é o que está aqui. Porcentagem, quero equalizar por brilho, então você mesmo equaliza, ele entende de uma forma diferente. Cada cena vai te dar um resultado diferente, ok? Então você precisa ter cenas diferentes aqui, porque, ah, mas na minha cena não deu isso, a sua deu resultado, a minha não deu. Cada cena, dependendo das cores que você tem. Aí nós temos leve color, nível de cor, ok? Então, por exemplo, ó, nível, sei lá, vou pegar o tom de azul aqui, e a gente pode trabalhar o nível de cor deste azul, deixando ele mais soft. menos soft, ok, color level, é apenas para isso que serve essa função. Vamos pegar aqui, digamos, o verde, agora, tolerância. Tá, nós temos o leve color aqui, que dependendo da cena que você tem também, ele modifica ou não modifica. Ó, tá vendo aqui, ó? Sei lá, vamos pegar o azul aqui. Olha, o que ele fez? Ele deixou apenas o azul da cena e o restante removeu inteiro. Tá vendo, ó? Uma vez eu fiz um comercial de televisão, onde nós mostramos, acho que era o dia das mães, era coisa de paixão, eu tinha que mostrar só o vermelho. Aí nós gravamos num dia nublado, então a mulher estava num carro escuro, nós gravamos, ah, era no outono, nós gravamos embaixo de umas árvores, que era tudo cinza e tal, e ela estava com uma blusa de lã laranja e um batom laranja. Então nós deixamos só aqueles tons na tela, fazendo exatamente isso aqui. Então vem aqui, eu quero deixar, digamos, só essa corzinha aqui na tela, tá vendo aqui, ó? Ó lá. Então você deixa só aquela cor na tela e o resto vai embora. Claro que aqui nós temos o tom de pele, por isso que não deu certo. E aqui o tom de azul, nós temos vários tons de azul, tem azul aqui, azul aqui, azul aqui. Então nesse caso eu teria que criar uma máscara ao redor dela aqui, ok? Ó, não vai ter como que ela está em movimento, né? Mas só para você entender aqui o recurso, ó. Queremos uma máscara aqui, perfeito. E digamos que é só o azul que eu quero. Aí está então. Ó. Vamos inverter aqui, ó. Vendo que eu inverti? Só que lá... Ah, mas por que não deu certo? Porque lá é um tom diferente de azul daqui. Então é complicadinho fazer isso aqui, né? Mas é só para você entender o recurso, ok? Aí nós temos o cores lumétricas também. Correção básica, onde a gente pode fazer uma correção básica aqui. Não, aqui não é isso aqui que eu quero, não. Ó. Tinta, temperatura de cor, cor mais luz, luz fluorescente, mais luz escandescente, exposição, contraste, tons de luzes, sombras, ok? Brancos e pretos. Então aqui a gente vai modificando e vai deixando aí um tom diferente. Tudo, pessoal, é tratamento, correção, ok? Claro que se você tiver uma câmera muito boa, você não vai ver diferença. Aí nós temos a questão da tinta, apenas. Sei lá, vamos pegar aqui, ó. Que é muito parecendo com aquele trocar a cor, né? Vamos pegar desta cor aqui para... Para um vermelho. Olha só. Então tudo que tinha aquele tom, ele troca, olha. Então ele faz uma bagunça meio que generalizada aqui. E nós temos o Video Limiter. Video Limiter. Está aqui o Video Limiter. Show Split View, quero. Horizontal mesmo. Sinal mínimo, sinal máximo. Tons altos, tons médios, sombras. E aqui nós temos, para a gente brincar um pouco. Vamos ver aqui, layout horizontal mesmo. Split Video percentual. Deixamos de zero, vamos aumentar aqui. Olha só. Olha só, uma linha que desce ali, ó. Tudo tem uma função, tudo depende para que tipo de recurso você vai utilizar. Ok? Mas é isso aí. Então esses são os filtros de vídeo dos nossos Color Corrections. O que eu mais utilizo aqui realmente é o Color Balance HLS. Talvez equalizar um pouquinho a cor. E esse que é você trocar de cor. Certo? Então é isso aí. Os filtros de vídeo do nosso Color Corrections. Correção de cor. Vejo você agora no nosso próximo tutorial. E aí